Fala, galera! Beleza? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos. Já deixe o celular aqui no vídeo, siga o nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. E nesse vídeo a gente vai discutir aspectos relevantes da movimentação das cotas em um fundo de investimento. Discutir quem pode e quem não pode entrar num fundo, debater quem pode e quem não pode sair de um fundo de investimento. Então a gente tem os fundos exclusivos. Como o próprio nome já diz, um fundo exclusivo é direcionado exclusivamente a um cotista, a um investidor. É um investidor profissional, com um investimento financeiro superior a 10 milhões de reais. Num fundo exclusivo, a marcação a mercado é facultativa. A gente também pode ter fundos restritos. Os fundos restritos, como o próprio nome já diz, estão restritos, direcionados a um ou mais cotistas. Só que esses cotistas, esses investidores, têm que ser investidores qualificados. Têm que ter patrimônio financeiro investido superior a um milhão de reais. E muito importante saber que há fundos abertos e fundos fechados. Um fundo aberto, como o próprio nome já diz, é um condomínio aberto, porta aberta, a livre entrada e saída de cotistas a qualquer momento. E um fundo fechado é um condomínio fechado. A entrada e saída é programada ou não permitida. Então quando alguém quiser se desfazer, sair, vender suas cotas num fundo de investimento fechado, ele tem que vender essas cotas, essas participações, para outro investidor, porque o fundo não necessariamente vai recomprar essas cotas desse investidor. Então vale muito a pena, quando a gente vai investir em fundos fechados, observar a liquidez desse fundo. Vamos dar uma olhada nisso em detalhes? Uma ótima aula! Quanto à movimentação das cotas, super importante esse tema. A gente tem fundos que podem ser exclusivos. Um fundo exclusivo. Como o próprio nome já diz, super criativo o nome, o fundo exclusivo, ele é restrito a um único cotista. Uma empresa, uma pessoa física super rica. Um fundo exclusivo, ele é direcionado para um investidor profissional, hein? Aquele investidor que possui ativos financeiros, investimentos financeiros superiores a 10 milhões de reais. Claro, né? Para montar toda a estrutura que a gente viu de um fundo de investimento, Para satisfazer apenas um cotista, um investidor, esse investidor tem que ser um investidor profissional, tem que ser um investidor bastante rico, com bastante capital. Então como o próprio nome já diz, o fundo exclusivo, ele é exclusivo para um único cotista. E esse cotista, esse investidor, tem que ser necessariamente um investidor profissional. Já os fundos restritos, o próprio nome já diz restritos, eles estão restritos a um único cotista ou a um conjunto restrito de cotistas. A cotistas específicos. E nesse caso, esses cotistas tem que ser investidores qualificados, com investimento superior a um milhão de reais. Então isso é razoavelmente comum para atender empresas, famílias, para atender um grupo de funcionários de alguma empresa, que a gente só permite a entrada de um conjunto restrito específico de cotistas. Então na nossa analogia de condomínio, pensa que esse condomínio exclusivo aqui, um prédio, ele é feito apenas para um cotista. É óbvio que esse cotista vai ter que ser muito rico, vai ter que ser um investidor profissional com mais de 10 milhões investidos em ativos financeiros. Já um condomínio restrito, um prédio restrito, ele é feito para alguns privilegiados, para alguns condôminos apenas. E também esses condôminos têm que ser ricos, têm que ser investidor qualificado, têm que ter investimento financeiro superior a um milhão. É importante saber também que a gente no mercado financeiro, a gente pode encontrar fundos abertos e fundos fechados. E é importantíssimo saber a diferença entre eles. Um fundo aberto, lembra que os nomes em finanças são super criativos, só que não. Financeiros criativos estão presos ou foragidos. Estou brincando, óbvio, né? Mas os nomes em finanças querem dizer exatamente o que estão escritos. Um fundo aberto, ele é aberto para qualquer um, é porta aberta. Aqui um fundo aberto, ele permite a livre entrada e saída de cotistas e investidores a qualquer momento. Óbvio, respeitando as políticas do fundo de investimento. Então aqui o investidor pode entrar e sair a seu bel prazer a hora que ele quiser. Então quando há uma entrada de investidor num fundo aberto, há um aumento do número das cotas desse fundo. Novas cotas vão ser criadas. E aí uma vez que a gente tem esse valor investido, o gestor vai lá e vai ter que aplicar esse valor de acordo com a política de investimento do fundo. E quando algum cotista quer sair do fundo, é o contrário. A redução do número de cotas do fundo. Então nesse caso, no caso de uma saída de um investidor, de um cotista de um fundo aberto, o gestor do fundo, ele vai ter que vender ativos para recomprar as cotas do retirante, para liquidar a participação desse retirante. Então isso traz uma implicação muito importante para o gestor do fundo. Quando a gente fala de gestão de investimento de fundos abertos, uma questão importante aqui para o gestor é que quando ele vai fazer a alocação, o investimento, ele tem que pensar na liquidez daquele ativo. Porque quando alguém quiser sair, ele vai ter que vender os ativos para liquidar a participação, para repagar, para recomprar as cotas daquele investidor. Então a questão de liquidez tem que ser levada em consideração na tomada de investimento pelo gestor. E outro ponto importante, um fundo aberto, ele pode ser com ou sem um negócio que a gente chama de carência. O que é a carência? A carência é um período no qual o investidor ou cotista ele não poderia vender as suas cotas, ele não poderia liquidar as suas cotas. Então só para ilustrar um exemplo da carência, vamos supor que um fundo tenha carência de 30 dias. Isso quer dizer que o investidor ou cotista não pode liquidar, se fazer vender suas cotas, resgatar suas cotas dentro de um período de 30 dias, em até 30 dias. Ele tem que permanecer com elas durante esse período de carência. Então tem que dar uma olhada no regulamento, tem que dar uma olhada no prospecto, se realmente é a carência, algum período que o investidor não pode vender suas cotas, sem ficar com aquilo lá. Então, fundo fechado, porta aberta. A gente tem a livre entrada e saída de cotistas. A entrada e saída de cotistas pode ocorrer a qualquer momento. O fundo fechado, como o próprio nome já diz, é porta fechada, meu amigo. Então, enquanto nesse condomínio aberto, todo mundo pode entrar e sair, o condomínio fechado é o contrário, né? No condomínio fechado, não. No condomínio fechado, num fundo fechado, as entradas de investidores são programadas, tem uma programação para entrar. Já as saídas, se eu quiser liquidar a minha participação, se eu quiser vender minhas cotas, ela não vai ocorrer a qualquer momento, tem que ficar ligado nisso. As saídas, elas ocorrem com o encerramento do fundo na data de liquidação dele. Então, o que acontece num fundo fechado se o investidor, se o cotista quer sair? Quer vender as suas cotas? Eita! Para liquidar a sua participação, para vender as suas cotas, o investidor vai ter que vender a sua participação, a sua cota, para outro investidor no mercado secundário, por exemplo, em Bolsa. Então, quando eu vendo as minhas cotas de um fundo fechado, o que eu estou fazendo, geralmente, então, aqui tem eu, uma cota, eu repasso essa cota para um outro investidor, e, em troca, eu recebo o meu dinheirinho. Então, para um fundo fechado, tem que ficar muito ligado na liquidez do fundo. Eu tenho que ver se tem demanda num mercado secundário, por exemplo, na Bolsa de Valores, para a recompra dessas cotas. Tem risco de liquidez, que a gente viu na sessão de risco. Vantagem de um fundo fechado. Primeira coisa, não tem come-cotas, que é uma incidência semestral de impostos que a gente vai ver na sessão de impostos. Então, o imposto ocorre somente no resgate dos recursos investidos. E, obviamente, um fundo fechado, ele protege o patrimônio líquido do fundo, né? O dinheiro que foi lá aportado, ele fica lá, ele não é resgatado. E as desvantagens é justamente acerca do risco de liquidez. A gente tem que garantir que esse fundo, quando a gente é investidor cotista, tenha liquidez para uma possível saída, quando a gente precisa do nosso dinheiro de volta. Exemplos de fundos fechados. Fundo imobiliário, os FIIs que a gente vê na Bolsa, são fundos fechados. Quando a gente vende uma cota de fundo imobiliário, ou compra, a gente está comprando ou vendendo de outro investidor. O FIDIC, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, também é um fundo fechado. O FIP, o Fundo de Investimento em Participações, também é um fundo fechado. E quando a gente fala de fundos fechados, aí o gestor desse fundo, aquele participante que faz a gestão do investimento, a alocação de recursos do fundo, ele tem, de certa forma, mais liberdade para fazer esses investimentos de acordo com a política do fundo que tange a liquidez, porque ele sabe que as saídas não são permitidas, né? É um fundo fechado. As saídas só vão ocorrer, de fato, quando o fundo encerrar suas operações. Quando o fundo for liquidado, ou em algum caso extraordinário. Então, pessoal, para resumir, nunca confundir, hein? Um fundo aberto é porta aberta, livre entrada e saída de cotistas a qualquer momento. Sempre observar se tem ou não tem carência. E um fundo fechado, porta fechada, é um condomínio fechado. As entradas, quando elas ocorrem, elas são programadas, já a saída não é permitida, hein? É um fundo fechado. Você está fechado lá dentro. As saídas ocorrem com o encerramento do fundo, na liquidação do fundo, geralmente. E quando o investidor tem que desfazer da sua participação, quer vender suas cotas, você vai ter que achar outro investidor para comprar aquilo no mercado secundário, por exemplo, em Bolsa. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro, mais intuitivo. Quais são os principais aspectos quando a gente fala da movimentação das cotas em um fundo de investimento? O que é um fundo de investimento exclusivo? É aquele direcionado a um único cotista, um único investidor? Um investidor profissional com patrimônio financeiro investido superior a 10 milhões de reais. O que é um fundo restrito? O fundo restrito é restrito a um ou mais cotistas. Um investidor qualificado com um investimento financeiro superior a 1 milhão de reais. Fundo aberto? Aquele fundo que é livre, entrada e saída de cotistas. Eles podem entrar e sair a qualquer momento. Porta aberta? É um condomínio aberto. E temos os fundos fechados. Condomínio fechado, porta fechada. Então, as entradas e saídas desse fundo são programadas. E vale a pena a gente prestar atenção na liquidez desses fundos. Tá legal? Então, se você gostou, já deixe seu like, siga o nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Até lá. Tchau, tchau.